Então, eu acho que toda campanha educativa é super importante, principalmente quando ela abre temas para a gente poder discutir ao longo do ano todo. Eu acho que uma das coisas importantes que a gente vê na gestão atual do Departamento de AIDS é a questão da ampliação da testagem. Eu acho que quanto mais a gente puder falar da importância das pessoas fazerem o teste e terem um diagnóstico precoce, isso vai ajudar não só o tratamento e a qualidade de vida das pessoas, mas a epidemia como um todo. Então, eu acho que testagem hoje é um tema que não pode ficar de fora de nenhuma abordagem, de nenhuma ação. Eu acho que usar a camisinha hoje é como usar cinto de segurança, não dá para abrir mão.